Eu sinto que o Iorgos me ama. Pra sempre. Eu vou convencer o papai, se você me ajudar, a você fazer esse teste aí de admissão pra esse conservatório. Escrevo o bordo do Liberty, partindo pra Grécia. Taca isso! É o Iorgos. Dá um neto, seu Feliciano, o que é tanto? Eu vou prestar a escola de Viena. Não ia dar certo não com Iorgos. Voltei! Papai, eu cometi um erro. O que é isso? Cadê a Ulisse? Eu quero falar com a minha irmã. Lá na Europa, na Áustria. Entrou na escola com que sempre sonhou. Já não és minha filha. Eu não tenho pra onde ir. Eu não tenho pra onde ir! Sai, pelas três horas. Tô grávida. O doutor falou que você não tava muito feliz com a notícia, não. Você não sabe a falta que você me faz. Queria poder voltar no tempo. Tchau! Boa noite! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri